em Manaus. Seis e vinte e quatro em Belo Horizonte, daqui a pouco mais informações pra você da capital mineira e agora iremos falar de um assunto muito importante e que aborrece muita gente, são as dívidas. Será que os valores e taxas que os bancos cobram estão dentro da lei? Você já parou pra pensar? Muita gente tem dúvidas e a esse respeito e por isso estamos aqui hoje com a doutora Natália Oliveira, que é especialista em questões bancárias, ela vai tirar todas essas dúvidas. O e-mail pra que você possa interagir conosco é o atendimento arroba nossa rádio FM ponto com ponto BR. Doutora Natália já tá por aqui, é um prazer tê-la aqui conosco em nossos estúdios, tá bom doutora Natália? Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite Cadu, boa noite ouvintes. Doutora Natália, eu já vou eh logo perguntando eh pra você logo aqui na nossa no nosso início da nossa conversa, se os contratos que os bancos eh os contratos com os bancos, eles são feitos dentro da lei? Bom Cadu, funciona da seguinte forma, as pessoas fazem dívidas na hora de comprar um carro, parcelar o saldo de cartão de crédito, utilizar limite de cheque especial. As empresas também fazem dívidas para pagar fornecedores ou até mesmo outros compromissos. Tudo vai muito bem, né? Uhum. Até na hora que a pessoa ou a empresa atrasam dos pagamentos ou já não consegue mais pagar a dívida. Aí então entra um juros sobre juros que é o famoso anotocismo e a comissão de permanência. Esses dois encargos os bancos não podem cobrar, eles são ilegais. A dívida começa a crescer e crescer até que chega uma hora que se torna impossível de pagá-lo. É importante ressaltar que essa dívida está crescendo de forma ilegal e abusiva. E a boa notícia é que é possível rever o contrato na justiça. Boa notícia mesmo. Vamos olhar aqui no nosso e-mail, acabamos de receber o e-mail aqui, eh a dúvida do nosso ouvinte, o Joaquim Moreira. Eh doutora Natália, ele diz que eh fez uma dívida, né? E tá considerando aqui os juros abusivos, o que ele faz nessa situação? Bom, Cadu, o senhor Joaquim, as outras pessoas, as empresas, deverão se dirigir a um escritório especializado, um escritório de advocacia especializado na área bancária e levar toda a documentação que eles têm pra análise. Daí, o advogado vai verificar se é possível entrar em um processo de revisão de contrato para diminuir ou até mesmo eliminar o valor que está sendo cobrado da pessoa ou da empresa. Sim. Inclusive, Cadu, há casos que o cliente poderá até receber de volta o que foi pago indevidamente. Olha só, ok, ok. E uma última pergunta, eh, feita pela Michele Ferreira do bairro Guarani, obrigado pela sintonia, tá bom, Michele? Quais os tipos de dívidas, eh, quais as dívidas que podem ser revisadas? Michele, ouvintes, com a minha vasta experiência no escritório, vejo hoje em dia que qualquer caso poderá ser analisado. Os mais comuns são empréstimo de banco, dívida de cartão de crédito, financiamento de veículos, crédito estudantil e cheque especial. Se houver cobrança devida, pode ter certeza que a lei protege os consumidores. Ok, ok. O seu telefone, doutora, por gentileza, o seu telefone, eh, pra que as pessoas possam entrar em contato com você, quem tiver, quiser tirar mais dúvidas, coloque o seu telefone à disposição, por gentileza. Claro, Cadu. O telefone da nossa equipe é vinte e cinco cinco nove quatro nove três oito ou oito quatro meia três oito sete meia sete. Repetindo, dois cinco cinco nove quatro nove três oito oito quatro meia três oito sete meia sete. Nossa equipe estará à disposição para atender os ouvintes gratuitamente. Obrigado, agradeço a você mais uma vez. Eu falei com a doutora Natália Oliveira, especialista em questões bancárias, que todas as terças e quintas, eh, vai estar aqui conosco, tirando as suas dúvidas. Você também pode participar, mande o seu e-mail com a sua dúvida, com a sua pergunta para atendimento BH, arroba nossa rádio FM ponto com ponto BR. O Giro Nossa Rádio volta já. Giro.